Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, nada de festas, a terceira onda do coronavírus já chegou a Alagoas, é o que diz o jornalista Arnaldo Ferreira e a gente confere agora mais uma coluna dele. Como eu gostaria de dar as boas novas para as festas juninas, mas neste momento isto não é possível. Os números de pessoas contaminadas em Alagoas variam entre 800 a 1.000 diariamente, desde domingo, que diariamente morrem 21 alagoanos. Este é, inclusive, o número das últimas 24 horas. Sem alternativa e protagonismo, o governador Renan Filho é obrigado a prorrogar por mais 15 dias as medidas de controle social. Isto, na prática, quer dizer que bares e restaurantes permanecem fechados nos finais de semana e feriados. O comércio funcionando, controlado. Como veem, olha. Praias fechadas. O presidente da Associação dos Municípios de Alagoas e também prefeito Hugo Vanderlei, que sempre defendeu as festas juninas, até como alternativa econômica, pede pelo segundo ano consecutivo que os 101 prefeitos não promovam festas juninas, muito menos aglomerações neste período. Segundo ele, a situação é grave. Os infectologistas também afirmam que esta terceira onda do coronavírus tem um poder de contaminação muito rápido e pode ser letal, inclusive para pessoas que não têm comorbidade de que já tomaram até as duas doses da vacina, como foi o caso do jornalista e radialista Rui Augustinho, que tinha tomado as duas doses, se contaminou, se complicou e morreu. Então, quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, evite as aglomerações. Mas na região metropolitana isso está difícil, porque o transporte coletivo continua sendo um dos maiores focos de contaminação. Lamentável. E a gente agora vai conferindo como está a situação do boletim aqui para o nosso estado, já abrindo aí na sua tela também, a gente vê então a atualização para o dia de hoje. Nas últimas 24 horas, 870 pessoas confirmaram positivo para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 200.870 pessoas já se infectaram com a doença e 191.693 já se recuperaram dela. Nós temos atualmente 16.237 pessoas aguardando o resultado de seus exames, são consideradas então casos suspeitos. Nas últimas 24 horas, 21 pessoas morreram por conta do novo coronavírus aqui no nosso estado e desde o início da pandemia, 4.943 pessoas já morreram aqui no estado de Alagoas. A gente mostra então como está a situação da ocupação dos leitos aqui para o nosso estado, fazendo essa atualização também para vocês. Nós temos um total de 63% de ocupação dos leitos. Leitos destinados para UTI, 90% já estão ocupados. Para quadros clínicos, 54% já estão ocupados aqui no nosso estado. E para UTI intermediária, 26% já estão ocupados aqui em Alagoas. A gente mostra então como está a aceleração, o avanço da vacinação aqui no nosso estado. Nós já temos então 1.083.490 vacinas aplicadas aqui no estado de Alagoas. As pessoas que já receberam a primeira dose, nós temos então um número de 789.143 que receberam a primeira dose. E ainda, infelizmente, o número ainda muito baixo das pessoas que receberam a segunda dose, 294.347. E aí a gente só, sempre lembrando, né, sempre que a gente termina aqui a leitura, que a gente vê o quanto que a gente ainda precisa avançar em relação à vacinação, a gente sempre lembra, é necessário que se chegou já, se de repente já chegou a tua vez, vai lá, se vacina, se imuniza, vamos fazer com que esse vírus circule cada vez menos aqui no nosso estado, para que a gente possa ver a nossa economia voltar, o nosso comércio voltar, que todo mundo já está, de fato, bastante cansado, né? E olha só, a gente vem trazendo agora uma boa iniciativa por parte do Cinturbe, que visa coibir a importunação sexual, né, o assédio sexual dentro dos coletivos. Quem traz detalhes para a gente a respeito dessa campanha é Fernando Palmeira e a gente confere agora. O assediador, o ano popular, o tarado, já não tem mais vez no ônibus, no coletivo lotado. É preciso respeitar, sim, as jovens, as senhoras, infelizmente ainda existem aqueles que abusam. É o assediador, é essa importunação que incomoda, que desmoraliza. E isso já está com seus dias, não apenas contados, mas é lei que já está em vigor. E é sobre exatamente esse tipo de abuso, principalmente aqueles que se aproveitam quando o ônibus, o coletivo, está com um número maior de passageiros para fazer esse tipo de crime. Vamos falar aqui com o assessor de comunicação da Cinturbe, que é o Bruno Félix, e ele nos fala sobre essa importante campanha que é para valer. Exato, é uma campanha que foi iniciada nessa semana e ela vai até o final do mês. A gente está com essa campanha dentro dos ônibus e também nas mídias sociais, na internet. É uma campanha que visa conscientizar a população justamente do que você falou. Esse tipo de atitude dentro dos ônibus, esse alisado, beijos, aproximação indesejada, ela não é permitida, é crime. E as pessoas precisam ter essa consciência para que possam também fazer as denúncias, caso isso ocorra. Quais são as formas que esses assediadores, esses que estão abusando das mulheres nos coletivos, o que é que mais as mulheres têm reclamado? Olha, é todo tipo de avanço que não é permitido, né? Ele não é bem-vindo por parte das passageiras. Então, todo tipo de importunação sexual, como alisado, beijos, cantadas mais invasivas, qualquer situação em que a mulher se sinta que tem a sua liberdade invadida, sua privacidade invadida, elas devem sim comunicar à polícia. Então, nós temos as delegacias da mulher que estão preparadas para atender isso. E temos também o Ligue 180, que é um canal nacional de denúncia contra essas atitudes indesejadas, tanto dentro do ônibus como fora. Mas na campanha de importunação sexual, nós queremos justamente tornar os ônibus ambientes mais seguros para todos e todas. Temos organizações governamentais, as ONGs pelo Brasil e pelo mundo afora, que chegam a levantar números que mostram que 99,6% das mulheres, 7 mil mulheres ouvidas, já se sentiram agredidas com esses atos de violência. Exato. É uma realidade que a gente vê aí diariamente. As mulheres realmente não têm um ambiente seguro, tanto seja dentro do ônibus como fora. Elas são os alvos dessas pessoas que muitas vezes acreditam que isso é brincadeira e não é. Isso é um crime. Importunação sexual, assédio é crime, deve ser tratado como tal. E por isso que é lei desde 2018. E a gente pede que as pessoas se manifestem e se imponham dentro dos ônibus principalmente, que é o nosso alvo da campanha. E por isso nós estamos com esses cartazes, esses banners e esses zimbans, através dos aplicativos de mobilidade urbana também, que é o Movit e o CitaMob, com mensagens para os usuários desses aplicativos, para que eles tenham noção realmente do que é a importunação sexual e quais os telefones eles podem utilizar para casos de denúncia. Temos lei, como você bem disse, desde 2018. É a lei 13.718, lei de inoportunação sexual, a LIS. E aí chamar a atenção daqueles que infelizmente insistem nesse tipo de abuso, porque a partir de agora as mulheres podem denunciar e pode haver flagrante delito. Quer repetir a forma de denúncia que as mulheres podem utilizar, telefones, as redes sociais, fique à vontade. Claro, então a gente tem o Ligue 180, que é um canal nacional, é um canal de denúncia criado pelo Ministério da Mulher, e através desse telefone eles têm contato direto para fazer esse tipo de denúncia, não só nos coletivos, como em qualquer situação em que elas se sintam invadidas. E também no site cartãobemlegal.com.br nós temos uma matéria específica sobre isso, trazendo os números das delegacias da mulher e para que elas possam fazer esse tipo de denúncia caso eles ocorram. Toda e qualquer mulher de toda e qualquer idade merece respeito e a lei impõe a isso. Conquistar uma mulher se conquista com respeito, com carinho e amor. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Marloni Mello, o canal 525 NET. Claro. Lembrando, reforçando, não é não, tá bom? E olha só, a gente agora fala sobre descarte de eletrônicos. Você sabia que a forma, a forma que não é correta de descarte de eletrônicos pode causar muitos danos ao meio ambiente e a gente também? Pois é, então a gente confere agora a maneira correta de descartar eletrônicos, quem traz detalhes para a gente mais uma vez é Fernando Palmeira. Educação ambiental é de suma importância para todos, em todas as idades e níveis da intelectualidade. E é preciso a gente estar atento àquele descarte daquilo que é nocivo para a saúde de todos, principalmente para a saúde ambiental. É a carcaça do seu celular, da televisão, da geladeira, a bateria, a pilha, que você usa também nesses equipamentos. Mas vamos trazer maiores detalhes e orientações com o professor Vitor Carnaúba, coordenador de extensão na UNIT, que está aqui conosco e nos fala sobre esse mal que acontece em todo o planeta. Olá, é muito importante nós falarmos sobre esse tema, sobre esse assunto, principalmente nesse mês de junho, que é o mês do meio ambiente. Então é importante que as pessoas saibam mais informações sobre isso. E realmente o descarte irregular desse tipo de lixo, o lixo eletrônico, ele pode eliminar metais pesados e esses metais pesados podem fazer muito mal, principalmente aquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Então esses metais são eliminados no próprio ar daquela região onde é eliminado esse lixo eletrônico. Além disso, esses metais que são eliminados por esse tipo de lixo contaminam também o solo e os lençóis freáticos, prejudicando a qualidade da água. Então é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização e possam fazer o descarte adequado desse lixo. Esse lixo eletrônico, ele ataca, ele agride ao ecossistema em geral, os aquíferos, o lençol freático, os açudes, rios, cachoeiras, cascatas e oceanos. O que mais agride, qual a reação que esse material tem para o meio ambiente em geral? Exatamente. Importante você ter falado sobre isso, porque além de todos esses transtornos com a saúde das pessoas, ele também pode contaminar o solo, prejudicando, por exemplo, plantações, produção agrícola. Então realmente prejudicando esse tipo de produção e também afetar diretamente o local onde alguns animais moram. Então não somente a flora, as plantas, o solo de uma forma geral, mas inclusive também prejudicando o habitat natural, a moradia natural de algumas espécies de animais. A educação ambiental passa fatalmente por se saber como descartar o lixo eletrônico. Mas vamos aproveitar para a gente concluir falando sobre a reciclagem e os canais do Biodigital, da SH Eletrônica e tantas outras instituições que estão aí preocupadas com esse descarte. Muito bacana a gente falar sobre reciclagem. Hoje a Prefeitura de Maceió, ela disponibiliza 28 PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Pontos de entrega voluntárias. São 28 espalhados pela cidade toda. Como que você, cidadão, pode contribuir? Separando o lixo molhado do lixo seco. Então o lixo seco, ele inclui aí os metais, ele inclui aí as latinhas, o plástico, o papel, o papelão, o vidro. E você pode separar e colocar nesses PEVs. O lixo molhado é aquele lixo, aquele resto de comida que realmente a gente não tem como aproveitar. Mas aí, de fato, é importante que as pessoas saibam disso. Então, se vocês quiserem saber mais informações onde ficam esses pontos de coleta, vocês podem mandar um WhatsApp para o número 98802-4834. 98802-4834. E nós vamos informar aí quais são os pontos de coleta para que você possa fazer a sua parte. Educação é a palavra-chave. E educação ambiental significa isso, ter a consciência de ir até um receptor, colocar lá o descartável, o seu lixo eletrônico e o planeta, como a vida, agradecem. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardonde Mello, o canal 525 NET. Claro. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, né? A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri